Gamers de Platão, muito bem-vindos! Retornamos ao nosso feudo, o feudo RM. Hoje a gente vai terminar aqui a cadeia de produção do ferro. A gente já começou a coletar lá, já tem mineradores. Temos a nossa meirinha aqui fazendo a pesquisa de algum outro minério aqui. Não achou. Tá, mas é o seguinte, a gente tem que fazer algumas coisas aqui. Eu já mandei fazer um novo armazém para guardar as coisas do ferro. A gente já fez aqui a fundição, apesar de não ter colocado ninguém lá ainda. E estamos fazendo uma taverna. Tem bastante construção em andamento agora para a gente acompanhar. Temos dois desempregados, ou seja, já vai faltar gente de novo. Só aqui já tem duas vagas. Mais aqui que teremos transportadores, então. Vai longe a brincadeira aqui, né? Essa área que eu tinha reflorestado, já estou cortando a árvore de novo. Aqui a gente mandou cortar a árvore e puxou para cá um reflorestamento aqui. Ó, tem mais peixe aqui, cara. Não tinha visto não. Interessante. Esse em breve vale a pena pegar de novo. A vendinha do peixe é essa aqui. Ó, cada peixe é dez moedas que vende. E a gente tem peixe guardado, deixa eu ver. Dois novos moradores chegaram. Deixa eu ver. O armazém de peixe está aqui, ó. Está zero, ó. Então valeria a pena. Só que a gente vai ter que comprar aqui e aqui. Né, vamos ver aqui. É, são dois terreninhos que a gente vai ter que comprar. Vou comprar esse aqui primeiro. Que daí em breve a gente já deixa... Esse aqui talvez, né? Mas não é tão necessário assim. Aqui também tem peixe. Nossa, essa ilha é cercada de peixe. Ficou pronto aqui. Eu vou... Obviamente que eu vou colocar dois caras aqui. Aqui a gente vai guardar o minério de ferro. A barra de ferro depois... Ferro, né? Não é barra de ferro. Ouro que fica chama de barra. Tá, beleza. E a gente tem aldeão sobrando aqui ainda. Pastor nível 5. Por que você não encontra o seu lugar de trabalho? Pronto, agora está desempregado então. Essas coisas quando acontecem a gente tem que... Remover, né? Tá, e vamos colocar duas pessoas aqui então. Vão virar fundidoras ali. Aí. Tem margem depois da gente colocar mais produtos aqui. Nossa, já veio para 23 barras de ferro aqui. Já estava funcionando os caras então. Aqui ele não colocou ainda. Ok, agora a gente depende que chegue mais gente. Esse ordenado eu devia fazer o contrário. Eu gosto sempre de ver os desempregados primeiro. Não temos missão. Vamos ver o conselho militar como é que está. Tem dois parcialmente treinados e três feridos ainda. Está melhorando os feridos aqui. Agora acredito que falta só taverna. Mas a taverna vai longe. Deixa eu ver no geral aqui. Opa, época da promoção. Puts, eu estou sempre com pouca grana cara. Que ruim. Promover dois para soldados aqui. Só. Estou com pouca grana. Agora tem dois que são soldados ali. Está vendo? Novato, novato, soldados. Legal. E vai tomando forma aqui. Faltam duas pedras lapidadas. Cinco tábuas. Tábuas eu tenho. Estou com 60. E 80 pedras. Pedras a gente também tem. É só o pessoal começar a trazer aqui. Mas eu zerei de grana. Estão sentindo falta de comida. É isso? Deixa eu ver aqui o simbolo. Isso é comida. É o queijo. Eu vou ter que fazer mais uma fazenda de queijo. Frutinhas tá bom. Pão tá bom. E peixe né. Peixe também a gente vai ter que colocar. Vamos crescer nessa área. Depois dessa. Taverna aqui. Na verdade eu acho que eu consigo fazer até. Independente disso. Eu posso colocar. Uma segunda. Cabana de pescador. A cabana de pescador. Ela vai precisar. De madeira. Madeira a gente tem 160. Aqui ó. Vamos colocar aqui. Mais uma cabana de pescador. E aqui eu coloco. Daí uma outra. Cabana. De leite né. Vaquinhas. E precisamos. De mais gente então. Ali já vai. Meu último. Desempregado. Talvez essa mansão. Mansurial aqui. Senhorial. A gente possa depois. Fazer alguma outra coisa. A gente tem o que fazer aqui. Não. Não tem. Só tesouraria. Pra aumentar mais a grana. Agora. E aqui. Pelo jeito. Começa a sair. As barras de ferro. Agora. O que que a gente vai fazer. De começo. Com essas barras de ferro. Aí que tá a questão. Então. Joalheria. Não é o caso. Fundição de vidro. Não é o caso. Tanuaria. A gente poderia fazer. Barril. Mas aí. Vou comprar ferramentas. Pra fazer. Tal. Ferreiro. O que que ele faz. Produz ferramentas. E também usa carvão. Carvão. Carvão tá aqui né. Carvão tá cheio. Por enquanto. Esperamos que continue assim né. Vai tomando forma. Aqui a taverna. Já chegaram pedras. Já chegaram todas as ferramentas. 11, 28 e 19. Aqui tá ruim. A roda da economia tá girando aqui. A gente já tá fazendo. Muitos prédios. Muitos mesmo. Aqui a moça. Ela tá procurando. Mármore. Que legal. Mas eu vou esperar fazer outra agora. Aqui a gente não precisa fazer mais. Por enquanto. Aqui já tem. Um. Bastante. Esses dois que chegaram. Um vão pra taverna. Um vai virar um pescador. E um cara ali. Pra fazer mais uma fazendinha. De vaquinhas né. Falar nisso. Já posso começar a fazer aqui. Não. Eu tô tendo leite. Tem 11 de leite. E 6 de queijo. Será que tá mal aqui? Não tem dois queijeiros. Vamos. Mesmo assim. Vou fazer outro. Não custa nada. Eu acho que. Por exemplo. Do pão. 49. De trigo. Trigo tá indo pra cerveja também. A farinha tem 16. Tá vendo? A coisa vai evoluindo. Agora. Esse número de 11 aqui. Tô achando um pouco baixo. Por caso. A gente duplica. Faz um outro. Desse. Faz um outro. Desse. Vai também. Aqui. Essa ilha. Vai virar uma ilha. De. Extração de recursos. Basicamente. Esse cara aqui. Já fez em toda. A área de refloreçamento. Já. Vamos aumentar então aqui. Vamos tirar um pouco aqui. E vamos. Reflorestar mais. Aí. Vamos aumentar essa área de refloreçamento. Se você consegue né. Aqui ainda vai longe. Bem longe. Opa. Acho que começou a sair. Que coisa hein. Faltam duas pedras lapidadas. 20 pedras. E 5 tábuas. Mas aqui. A da extensão. Já tá pronta. É a porta. Que vai faltar depois. Depois. Tá trazendo. Pra cá. 25 tábuas. Eu tô trazendo aqui. E aqui já tem tudo. Já tá terminando a construção. Show. Depois fica faltando as ferramentas aqui. Só. Beleza. Um de 30. Um de 30. Dois de 30. Zero de 40. O pessoal não tá precisando muito de religião não. Ó. Tá reduzindo ali aquela questão da comida. Ó. Mas ó como. Tá variando bastante o leite. Eu quero subir um pouco mais. Ó. Aqui já começou a plantar a árvore. Tá vendo. Foi só a gente aumentar ali a zona. Onde que tá esse cara da madeira mesmo? Ah. Tá aqui ó. Lembrei. Talvez aqui ó. Dei uma podada agora. Se bem que a gente tem madeira. Tem bastante. Beleza. E a pontezinha tá ficando movimentada já hein. Já não tá tão inútil assim. Talvez em breve a gente faça até uma outra mais. Pra ponta de cá. Aqui perto dessa igreja. Né. Ó. Tem alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é. Se é ferro ou se é pedra. Tem mais peixe aqui. Isso aqui ele podia expandir essa barra aqui. Sabe. Não mostra por exemplo. Peixe pra mim. Não mostra carvão. Ele mostra alguns. Deve ter como configurar isso aqui. Eu não sei. Imagino que tenha né. Vamos ver. Mais dois decidiram se juntar aqui. Alguma construção ficou pronta. Mais um pescador. Esse era o cara que era o reforestador. Já pudei pra cá. E aqui acredito que tenha acabado a zona de extração que eu falei. Que eu tinha estipulado. Certo. É. Aqui se sair casa. Vai virar. Uma bagunça cara. Vamos dar uma podada aqui. É uma área mais urbana aqui também né. Não é tão afastada. Dá pra gente tirar essas. Um pouco dessas madeiras ali. Porra. Aqui não acabou ainda cara. Pensa numa construçãozinha demorada. É tipo uma ponte. A ponte demorou bastante também. Ó. Já chegou tudo aqui. Aqui também já chegou tudo. Vamos ver como é que tá nossos soldados. Um só ferido agora. Beleza. Logo logo a gente vai conseguir então. Mandar pra outra missão. Militar aí. E aqui foi rapidinho ó. A árvore corta com uma saúde impressionante né. Esse cara aqui também já não deu toda a zona de extração dele ó. Já deu. Vamos esticar pra cá tudo aqui ó. Completou a taverna. Essa taverna a gente podia decorar né. Não deve ter como editar isso aqui. Vamos ver decorativo aqui ó. Placa de pousada. Deixa eu dar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu tenho. Deve ter como colocar algumas coisas aqui sim senhor. agh era. Vou colocar isso. Vou colocar isso. Placa de javalí. Placa de barril Cozinha Produz refeição e troca de javali e queijo Olha que interessante Eu tenho um espaço aqui Que depois eu vou usar para isso Com certeza vai ser usado para isso Será que eu tenho que colocar Outro posto aqui Para colocar a bandeira Entendi Alguma coisa nesse sentido Assim eu vou fazer Aí Vai ampliar Aqui já A taverna A gente deve ter desempregado Se eu colocar aqui Tem Vamos ver Acho que não Já parou Porque está em construção de volta O monge se aproximando Aqui ainda não acabou Talvez Talvez Se eu comprar para cá A gente faça uma outra Cabana de caçador Mas prioridade é esse aqui Mas prioridade é esse aqui Por causa desse pescador aqui Não acabou ainda Está trazendo as ferramentas para cá Leite zerou Tá vendo E se vai usar mais queijo Nessa cozinha aqui Com certeza A gente vai estar fazendo Como estamos de pano Não Aqui é de comida Pano está guardado Não é aqui Eu sempre me bato Onde que eu guardo 96 de pano Pano está bom Está quase no limite Tá beleza Nada ainda Está quase Fazendo leite Está quase Deixa eu dar uma olhada Aqui Com certeza O pior é que está Fazendo leite Acabou Vamos designar Um aldeão Aqui Cinco vaquinhas Isso vai aumentar A produção Pelo menos Do leite Queijo Vamos ver se vai No embalo É assim que eu espero Pelo menos Talvez Eu possa fazer Vamos fazer aqui Uma outra cabana De Caçador aqui Monge solicitando audiência Tábuas Para o povo A gente vai dar para o povo Essas tábuas Nosso militar Um só ferido Tá Nosso militar Um só ferido O queijo O queijo Deve ir na embala Desse leite Ali Assim Espero Pelo menos E aqui Vai precisar De madeira E ferramentas Tem desempregados Ainda Tem três Desempregados Então aqui Eu vou colocar Para cá Aqui perto Dessa serraria Vou tentar Não colocar Mais nada Para não gerar Tanta poluição Ali É o ferreiro Que é o cara Que vai fazer Ferramentas Para nós Acho que Vamos Colocar assim Só para aproveitar Bem o espaço Aqui Não tenho Duzentas moedas Não apaga Vamos esperar Um pouco É uma coisa A menos Que a gente Vai importar Aí Despesas De comércio Aqui A gente Ficou 145 Negativo Só que Gastou 500 Comprando Terreninho Comércio Comércio Está se pagando Nossa Fala nisso Tem algumas coisas Do comércio Que eu preciso Desabilitar Aqui Gente Queijo Eu estou comprando Não precisa mais Comprar A gente Vai tentar Fazer local Pão Eu estou comprando Até os 50 A gente Tem que tentar Se virar Isso aí Eu comprei Eu estava assim Por causa Da chuva Peixes Eu estava comprando Também Tinha esquecido Desse detalhe Isso deve Dar uma ajuda Na grana A cozinha Vai tomando Forma Aqui Já Já Está com Todos os Materiais Aqui Beleza Que estão construindo Estão trazendo As madeiras Para cá Ferramentas Depois Eu consigo Vendê-las Eu estava comprando As ferramentas Por 20 Então Ou seja Um prédio Que custava 100 a mais Aqui Só para É realmente Tem que fazer O ferreiro Acabou a taverna A gente A gente tem Cinco Desempregados O primeiro O primeiro salão De pedra Vai ser Um balcão De serviço Vai vender Cerveja Aqui O segundo Vai ser Um salão Público E vamos colocar Um cozinheiro Olha lá Por enquanto O salão Não sei se precisa Eu tenho aqui Um tamanho De Aqui Zero de zero Ah Tem que fazer Um salão Público Ali Então Zero de dez Olha aí Entendido Se for o caso Depois a gente vai ter Que ampliar Esse cara Deixa eu ver É Seria Complicadinho Mas tem como A gente fazer Estábulos Cerca de estábulos Barranco Tem várias coisas Aqui Portão de entrada Arco Ponte Isso aqui É para o segundo andar Tudo Decorativo Até umas coisas Bem legais Agora já tem gente Aqui Ó Já está gerando lucro O pescador Aqui já está fazendo Aqui chegou Todos os recursos Também Para a gente pegar Mais um Mais javalis Também Gostei Vamos ver Se o tamanho Dessa taverna Vai dar boa Depois Se não Terá que ser ampliada Senão A gente vai ter que Colocar para cá Opa Do nada Fui para 600 Minha grana Não tinha reparado Bora fazer o ferreiro Então Como a gente tinha falado Fazer mais ou menos Assim Aqui Mas o ferreiro Está com uma cara Meio igual Aquele ali Deixa eu confirmar Se eu estou fazendo O prédio certo É não É esse mesmo Vai iniciar Aqui Construção Tábuas Ferramentas E pedras Mas aí Teremos Nossa produção Local De ferramentas O que vai ajudar E muito Acho que Até que legalzinha Essa taverna Se eu consigo pegar Aqui Vamos deixar A taverna De capa Hoje Vamos ver Aqui Quatro pessoas Passaram Três decidiram Se juntar A vila Felicidade Tá Show de bola Nossos soldados Tem um ferido Ainda E um Parcialmente Treinado Leite Leite Não sobe Cabana Aqui Acabou Vamos definir Aqui A área De caça Isso aqui Vai ser Uma zona De caça Isso aqui Vai ser uma zona De caça Eu achei Eu achei que iria fazer As duas Junto Vamos colocar Reflorestamento Prioridade Aqui no meio Espera aí Tem que tirar A zona De caça Daqui Vou ter que tirar A zona De caça Daqui Deixar Reflorestar Bonitinho Para a gente Fazer Uma área Bem grande De Caça Ainda Temos Desempregados Que a gente Espera Que vão Para o Ferreiro Tem Missão Militar Disponível Aqui Está faltando Trazer Coisa Pedras Polidas Estão Sendo Guardadas Aqui A gente Está Tendo Também Pedra Polida Tem Alguém Que Compra Compra Por Seis Bom Vamos Começar Achar Que a gente Está Com A graninha Boa Brincar Com Marmor Aqui Também A grua Aqui Vai embora Mais uma cadeia De produção Dessa montanha Uma montanhazinha Que a gente Colocou No terreno Deu Três tipos De Minérios Para nós Dei 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 Aqui Obviamente Um dos Espaços Vai virar Para Mármore Beleza 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 Como Como que está Nossa Taverna Só Um Usando É Tá 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 Dando Um Lucrinho Bom Então Assim Eu Vou Comprar Acredito Que Agora Aqui Ali A Gente Tem Depois Aqui Para Expandir Mais Inclusive Já Demarquei Aqui Um Espaço Para Começar A Tirar Madeira Volta Desse Posto Até Que Assim Vai Virar Uma Zona Residencial Já Tá Inclusive Demarcado Só Que O Valor Do Terreno Tá Muito Baixo Para Acá Promoção Disponível Uma Boa Hora Agora A gente Tá Cheio De Gente Para Fazer Isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Caras Aqui Nossa Eu vou Fazer Só Esse Agora Vamos Pegar Você Que É Nível Cinco E Acabou Só Deu Um Para A Mais Torreia A Grana A Gente Foi Agora Para Quarenta E Quatro Servos Vinte Sete Pebreus E Quatro Cidadãos Para Liberar Mais Coisas Aqui Precisaria Ter Dez Cidadãos O Resto É Cidadão A gente Tem Que Começar A Promover Para Cidadão E Daí Obviamente Também O Prestígio Está Bem Baixo A 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 linen Que A A A essa madeira está excelente mas eu estou fazendo as construções demoradas no vídeo de hoje ferreiro está bem demorado, a taverna em si foi bem demorada o leite finalmente subiu e com isso pode ver que o queijo pelo jeito começa a subir junto javali eu tenho um espaço que eu guardei em algum lugar aqui para o javali só tem quatro estocados ali não, não é você cara, é você aqui então, está zerado depois tem muito mais comida, vinho, uvas, mel e ervas tudo isso ainda está fora do nosso alcance por enquanto, a gente chega lá vamos ver um aldeão não tem espaço não consigo encontrar a casa perto do meu então vou ter que fazer aqui uma outra zona residencial vamos fazer isso já espera aí, vamos tirar aqui vamos podar aqui bastante então daí aqui bem aqui assim vai virar uma outra zona residencial óbvio que a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ter que criar uma outra zona residencial vai ser colocar um poço aqui vamos colocar até aqui assim ó, já vai sair uma casa ali, tá vendo? vamos colocar aqui então um poço pra ficar perto daquela casa ali aqui tá saindo casa também ó aqui, não, isso aqui já tinha saído, né ó, pra cá tá saindo casa e é onde eu tinha mandado dar uma picotada nas árvores lá tô vendo que o peixe não precisa estar em zona de extração o outro lá tá funcionando tá, essas casinhas devem resolver aí, né eu queria terminar o ferreiro no vídeo de hoje mas pelo jeito não vai ser possível tá demorando bastante essas construções tem duas casinhas saindo a coisa tá evoluindo bastante chegamos quase a 130 habitantes tá, a gente vai começar a fazer o mármore também em breve, além das ferramentas que vai melhorar muito o nosso caixa aqui, né então, muito obrigado a todos que estão assistindo dúvidas, críticas, sugestões deixem nos comentários que amanhã eu tô de volta pra mais um episódio pra vocês até